Qual o carro que avisa que vai chover? O céu tá preto. As mensagens de vida. Eu tava pensando, quando nós embarcamos num avião, você presta atenção nas instruções da aeromoça, quando ela chama a atenção de todos pra transmitir as informações de segurança, você é daqueles que presta atenção ou você fica mexendo no celular e já tá, talvez, até roncando nesse momento? Porque ela fala uma coisa importante. Ela fala que, em casos de emergência, primeiro coloque a máscara em si mesmo e depois na criança. Por que será que ela fala isso? Qual a importância de falar isso? E a criança, coitada, ela que se exploda, ela que morra? Não. Tem um motivo por detrás dessa regra básica de segurança. Por quê? Porque se você não colocar a máscara, antes de mais nada, em si mesmo, você não vai sobreviver. E se você não sobreviver, como é que você vai conseguir salvar a vida das outras pessoas? Como é que você vai conseguir salvar a vida daquela criança? Antes de mais nada, você tem que focar na sua própria sobrevivência. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, coloque a máscara em você. E depois que você colocou a máscara em si mesmo, você vai conseguir sobreviver às tempestades, os perigos. E aí sim, você vai conseguir atuar, ajudar, impactar e transformar a vida daqueles que te rodeiam. Pessoal, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou citar uma passagem da Torá. A Torá, em Parashat Lach Lecha, na Parashat, que trata sobre o momento em que Moisés envia os espiões para a terra de Israel. No livro de Bamitbar, no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 33, ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês em hebraico. Eu vou traduzir para vocês. E ali vimos gente forte, os filhos gigantes de gente forte, e nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. O que significa isso? Eles entraram lá, e eles ficaram assustados com a estatura dos povos que ali habitavam. E eles exclamaram, nós éramos como gafanhotos perante os olhos deles. E assim também era a nossa visão em relação a eles. Éramos como gafanhotos. O que está por detrás desse versículo? O que está por detrás dessa passagem da Torá? Se você se enxerga como um gafanhoto, as pessoas também irão te enxergar como um. Como você se enxerga, é crucial para que você possa alcançar o sucesso na sua vida. Se você achar que não merece ser amado, que não merece ser respeitado, que não merece coisas boas na vida, se sente como alguém que não vale nada e não merece nada, como um pequeno gafanhoto, as pessoas também vão te enxergar dessa maneira. Qual é o nível da sua autoconfiança? Qual que é o nível da sua autoestima? A sua autovalorização? Esse é um ponto muito importante. Eu diria até crucial. porque o nível da sua autovalorização determinará as suas metas e planos de vida. Pois se eu não acredito em mim mesmo, se eu me acho um zero à esquerda, quais são as metas que eu vou traçar para a minha vida? Quais serão os meus planos? Quais serão os meus objetivos? Com certeza compatíveis com esse baixo nível de autoconfiança, com esse baixo nível de autoestima. O motor para o sucesso é a autoestima. É como você se enxerga. Se você se enxergar como um gafanhoto, as pessoas vão te enxergar assim. A insatisfação pessoal irá surgir. Você não estará de bem consigo mesmo. E você não estará de bem com os outros. E você vai começar a brigar com as pessoas. E elas vão começar a se afastar de você. E o que você vai ganhar com tudo isso? Uma Vida de Reclamações, Quem Mais Reclama, Menos Faz. E aqueles comentários como Ai, que vida cruel, ai, que vida injusta, vão fazer parte do seu dia a dia. O motor para o êxito na vida é a autoestima. Alta. O Nathaniel Branding, um grande escritor, ele escreve no seu livro que as pessoas às vezes podem confundir o conceito de autoestima com orgulho. Sendo que são duas coisas totalmente diferentes. O orgulho está relacionado à comparação. Eu em relação ao outro. Eu sou melhor do que ele. Eu sou mais rico do que ele. Eu sou mais bonito do que ele. A autoestima, não. A autoestima sou eu comigo mesmo. Não importa aonde eu estiver. Eu posso estar numa ilha deserta. Como é que eu me enxergo? Eu me amo? Será que eu seria amigo de uma pessoa igual a mim? Eu sou amigo de mim mesmo? São essas perguntas que irão abrir um pouco a sua visão. Irão ser o termômetro para que você avalie esse ponto tão importante rumo a uma trajetória de sucesso. A sua autoestima vai fixar a sua qualidade de vida. E a sua qualidade de vida vai influenciar a qualidade de vida das pessoas que convivem com você. Por isso que o Shalom Bait, a paz familiar, é muito importante na educação dos filhos e no direcionamento da nossa descendência. Como é que eu posso colocar essa máscara de oxigênio e, antes de mais nada, sobreviver para poder contagiar positivamente o maior número de vidas, eu vou dar para vocês uma dica essa noite. Um conselho precioso. E esse conselho, com certeza, vai transformar rapidamente e irá ajudar muito no equilíbrio emocional, que é tão importante. Eu diria até o solo mais fértil para a autoestima crescer cada vez mais. prestem muita atenção. Todos nós temos planos para a nossa vida. Isso é normal, benéfico, importante. Você está vivo. Isso significa que você tem a ambição de crescer, de ser alguém, de deixar um legado. Maravilha! Isso é válido. O grande problema são as expectativas demasiadas. Eu vou explicar. Existe a visão geral e existem as expectativas que eu tracei para a minha vida. Você não pode se deixar levar pelos pensamentos negativos que irão querer te cegar do que você já conquistou. Artistas, famosos, personalidades, que a visão geral do mundo em relação a eles é extraordinária. Muitas vezes eles se acham incapazes. Muitas vezes eles se acham fracasso. Muitas vezes eles se acham derrotados. Por quê? Porque a expectativa deles não estava equilibrada. Porque a expectativa deles era muito além da realidade. O que vai te ajudar a superar essa ansiedade, essas expectativas gigantescas, porque os planos devem existir. Mas a expectativa não pode destruir o que você já é. A expectativa não pode destruir e fazer com que você se sinta mal. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história real que aconteceu em 1983. Um guitarrista de uma banda estava feliz com a sua figura dentro do conjunto. Ele era um guitarrista. Eles tinham um sonho de gravar um disco. E um dia antes deles gravarem o disco, eles chamam o pobre guitarrista. Coitadinho. E dão a notícia. Você está fora. Demitiram ele sem mais nem menos. Sem avisar. Um dia antes deles gravarem o disco. Não é fácil gravar disco. E eles conseguiram. Depois de muitas tentativas, imagina a decepção desse guitarrista quando estava voltando no ônibus de Nova York para Los Angeles. Os pensamentos com certeza foram aqueles que já cruzaram o nosso caminho. Por quê? Justo agora. Que dor que ele sentiu. Mas ele chegando em Los Angeles, ele respirou fundo. E ele foi possuído. Possuído por um espírito de vingança. Ele quis abrir a sua própria banda. Ele contratou os melhores músicos. E qual que era o objetivo dele? Ser melhor do que a banda que o demitiu. E ele foi atrás. Arregaçou as mangas. Ele queria fazer sucesso. Ele queria gravar um disco. Ele queria vender milhões de cópias. Ele queria que aquele conjunto se arrependesse profundamente de tê-lo jogado fora. Daquela maneira, principalmente. Ele arregaçou as mangas, correu atrás e conseguiu. Ele gravou o seu primeiro disco. E esse primeiro disco foi um grande sucesso. E o seu conjunto se transformou em uma das bandas de rock mais famosas do mundo. Porque esse guitarrista se chamava Dave Mustaine. E a banda que ele formou e que abrilhantou os palcos do mundo inteiro foi a banda de rock Megadeth. A banda Megadeth vendeu 25 milhões de discos, turnês mundiais, sucesso absoluto. Ele conseguiu. Ele era um homem que tinha autoestima lá em cima, não? Ele era um homem que a autoconfiança dele era incrível, não? Infelizmente, ele revelou numa entrevista que ele se sentia um fracassado. Sabem por quê? Porque a banda que o demitiu era nada mais, nada menos do que uma banda que se chamava Metallica que vendeu 250 milhões de discos. O Dave Mustaine nessa entrevista revelou que até hoje, apesar dos seus 25 milhões de discos, apesar de toda a fama, de todo o prestígio, apesar de ter conquistado tudo o que a sociedade impôs como o sucesso, ele se sentia um derrotado e um fracassado. Ele se sentia aquele gafanhotinho, aquele guitarrista que foi expulso do Metallica. Porque na cabeça dele, a expectativa dele, o sucesso para ele era ser melhor do que o Metallica. Esse é o principal inimigo da autoestima. A comparação, a expectativa demasiada, a ansiedade. Isso vai te derrotar, isso vai te colocar para baixo, isso não vai te levar a lugar algum. Prestem muita atenção. a paciência é uma nobre virtude e ela nada mais é do que estar contente e satisfeito com o tempo de Deus. A autoconfiança vem da maneira que você vai enxergar os testes, as adversidades e as situações diversas que a vida lhe traz. Se você conseguir superar, sua autovalorização vai crescer, sua autoestima vai estar lá em cima porque o seu sentimento de força interior vai te motivar e te reenergizar constantemente. Todos querem voar, todos querem realizar seus planos e concretizar suas metas. Mas entenda, de uma vez por todas, quando isso vai acontecer é uma decisão que não cabe a nós. que a gente vai experimentar com o tempo e antes, todas as ferramentas